E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer o solo money glitch super fácil para duplicar, elege retro e ganhar quase um milhão? Bora lá então pessoal, para fazer esse glitch você precisa ter um Avenger, vai precisar ter o complexo, seu complexo precisa estar cheio e você precisa estar com o modo de mira diferente, eu estou usando o modo de mira livre assistida e estou em uma sala sozinho apenas por convite. Já peço para vocês darem like no vídeo pessoal, o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal e quem não é inscrito no canal se inscreve aí e ative o sininho, glitch fácil fácil funcionando pessoal, aproveitem. Eu vou entrar no meu Avenger, vou até a porta onde aparece a mensagem entrar no cockpit, na sequência eu vou apertar o botão options, vou em amigos e vou clicar em cima de um nome de um amigo e vou colocar aqui exibir o perfil do meu amigo. Em seguida eu clico para entrar na seção dele, aí ele vai estar com o modo de mira diferente do meu, provavelmente, aí eu vou dar bolinha a bolinha para voltar para aquela tela do cockpit, então vamos lá, clico entrar, na sequência bolinha a bolinha a bolinha, clico entrar no cockpit, confirmo essa mensagem e recuso a segunda mensagem, apareço do lado de fora do Avenger. Agora eu vou no Golpe do Lester, vou clicar para entrar no Golpe do Lester, você pode também nessa parte aqui ir em alguma missão próximo da garagem aonde você vai duplicar o carro, no meu caso eu vou usar a garagem do golpe, mas tem um método também que você pode usar a garagem executiva. Mas eu vou usar a do Golpe do Lester, perfeito pessoal? Você escolhe o que é mais fácil para você. Estou com o Golpe do Lester aqui, então puxo o celular, clico para entrar, lá naquela garagem vai ter o carro RH8 gratuito, que é o carro que eu vou usar, a placa dele vai passar para o carro duplicado, então eu vou ter um carro duplicado com placa limpa, vou conseguir vender sem nenhum problema. Cheguei aqui no apartamento, vou até a garagem, olha que glitch fácil e rápido pessoal, funcionando, hoje é sábado, continua funcionando, aproveitem, quase 10 horas da manhã. Horário aqui do Brasil, na terceira posição eu tenho um RH8 gratuito, você pode usar uma faja ou pode usar até mesmo um carro que você não queira mais. Vou mostrar para vocês a placa dele, essa placa vai passar para o carro duplicado, ligou o motor, eu acelero o carro, espero ligar o motor pessoal, vai dar essa bugada. Agora eu vou colocar ele aqui no complexo, recebo a mensagem de complexo cheio e vou substituir em cima do carro que eu vou duplicar, que é um ELEGE Retro Personalizado. O ELEGE Retro Personalizado vai lá para a garagem executiva, mas aqui vai ficar uma cópia. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho. Está carregando aqui para mim. Pessoal, chegaram as camisetas do comando, está lá no site huntersclan.com.br. Vou confirmar a substituição. O carro original foi lá para a garagem do golpe. E aqui ficou uma cópia. Vejam que legal pessoal, eu vou entrar dentro do carro. Vou mostrar a placa dele para vocês. Agora eu vou acelerar o carro e lá do lado de fora ele vai pegar a placa do RH8 gratuito. Está aí, ó. Glitch funcionando, carro duplicado. Vou chamar o meu centro de operações móvel para salvar esse veículo. Já já vou trazer para vocês um outro glitch super fácil também. Vou até o com, entro com o carro dentro do com. Ele pode estar cheio ou vazio, o com. Se ele estiver cheio, o carro que estiver lá dentro vai para o complexo. Que agora esse carro aqui é o carro clonado. Com placa limpa e eu consigo vender ele sem nenhum problema pessoal. Vou confirmar para substituir. Na sequência, vou sair com o carro lá fora. E como tem uma Los Santos aqui perto, já vou vender lá na Los Santos para mostrar para vocês que você consegue vender o carro por quase um milhão. Fácil, fácil, sem cair no limite diário de vendas. Eu só recomendo que vocês vendem no máximo três carros por dia, ok? Vou simular uma compra agora para mostrar para vocês que lá na garagem do golpe está o ELEGE Retro Personalizado na vaga 3. Está aí pessoal, demais, né? Agora vou aqui vender o carro. Like no vídeo pessoal, like de vocês é muito importante para a divulgação do canal. É sábado, 10 horas da manhã, estou dormindo ainda. Agora vou vender o carro e o dinheiro vai entrar na minha conta. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!